Se você, assim como eu, descasca cenoura usando uma esmerilhadeira, eu vou te mostrar o jeito certo de fazer isso. Você vai ir na morsa que todo mundo tem em casa aí na cozinha e eu vou te ensinar um segredo aqui. Os melhores chefes do mundo usam nas cozinhas deles. Nós vamos usar a esmerilhadeira para fazer a melhor de todas as ferramentas. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Tem que ser em ângulo. Eu vou vir com a esmerilhadeira aqui mais ou menos no meio da colher e não pode ser retinho assim, tá? Tem que ser um pouquinho angulado. Eu posso começar reto e aí ir angulando com a esmerilhadeira para eu conseguir fazer uma entradinha aqui e até vazar do outro lado da colher. Pronto! Olha lá. Fiz o corte bonitinho. Vou tirar aqui, ó. Dá uma olhada que maneiro esse negócio que a gente acabou de fazer aqui, ó. Ele tem que vir aqui por dentro. Tentar tirar esse excesso aqui, ó. Do lado de cá principalmente. Aqui eu posso lixar mesmo. E aí você pode ver que o buracão ficou grande, ó. Minha intenção é comparar com esse daqui, que é o que a gente compra. Mas ele é muito fuleiro. Ele solta isso aqui, quebra e tal. Ele é bem fraquinho mesmo. Eu vou fazer primeiro com esse daqui, que é o mais conhecido. Olha só. Olha só. Do jeito que eu passo, ó. Descasca na hora. Filé, ó. Agora vamos ver se com a colher vai ser a mesma coisa. Vou passar daqui pra lá e vamos ver se vai tirar. Ó, deixa eu te falar. Corta, corta. Olha só. Ele tira menos, porque a colher é mais grossa. Mas, se for pra durar mais tempo, dá pra usar assim, ó. Tá aprovado.